Estamos chegando ao final da trilha aqui do Monte Pascoal, aqui na Corte de Descobrimento, precisamente hoje, 1º de setembro de 2012, a caminhada da Ibaza, promovida aqui por esse grande íncone da empresa, o velhinho aposentado aqui, que não se cansa de trabalhar, o Dr. Geraldo Magera. Aqui vale a pena conhecer, porque o brasileiro e a brasileira quer conhecer primeiro a Europa e os Estados Unidos, e esquece que no Brasil e aqui na Bahia, que é uma das belezas mais naturais desse mundo, que é a Corte de Descobrimento e a Chapada, minha querida Chapada de Amantina, ali em cima do Sérgio da Bahia. Muito obrigado.